Olá, estou de volta e hoje falando exclusivamente sobre o caso envolvendo a morte do cantor Paulo Sérgio Diferente do outro vídeo, onde eu contei um pouco da sua história e falei sobre o caso Hoje especificamente sobre o caso, porém com mais detalhes Tirando aí as dúvidas de muitos inscritos Paulo Sérgio foi um dos maiores cantores românticos do Brasil No dia 27 de julho de 1980, ele se envolveu em um incidente que pode ter sido a causa de sua morte Para quem não conhece, foi um dos maiores cantores românticos do Brasil Vendendo cerca de 8 milhões de cópias em 13 anos de carreira Entre 1967 e 1980 Vamos entender agora como tudo aconteceu No dia 27 de julho de 1980 O cantor fez sua última apresentação em programas de TV no programa do Bolinha Quando ele terminou a sua apresentação, logo ali nos arredores do teatro Ele foi rumo ao seu carro Neste momento, as fãs cercaram o cantor Começaram a pedir fotos, beijos, autógrafos Foi então que uma moça começou a agredir o cantor verbalmente A gritar com o cantor Ele ignora e entra no carro Neste momento, ela pega uma pedra e joga no para-brisa do carro do cantor Ele fica totalmente fora de controle Ele sai muito furioso, correndo atrás dela Ela consegue se esconder em um prédio O zelador não deixa que o cantor entre Ele fica ali esperando algum tempo Mas ela não sai Os amigos conversam com o cantor e o convence a voltar para seu carro Já que tinha mais apresentações para fazer Eles seguem rumo ao seu próximo evento Assim que termina este evento, eles param em uma pizzaria O cantor reclama de forte dor de cabeça Pede para seu secretário comprar analgésico para ele Ele toma dois comprimidos de uma só vez E segue rumo ao bairro Grajaú Onde faria este que seria seu último show em um circo Sueli Coutinho, que na época era dançarina do cantor Em uma entrevista que ela concedeu para a revista Contigo Ela contou o seguinte Paulo Sérgio sobe ao palco Ele canta duas músicas Neste momento, ele leva a mão na cabeça Com fortes dores, ele pede licença ao público Diz que está passando mal E que voltaria numa próxima oportunidade Neste momento, Sueli ajuda o cantor Leva ele até o camarim, que era um ônibus No camarim, ele começa a babar, balbuciar E a sentir fortes dores de cabeça Entra em coma no próprio camarim Ele é levado para o hospital Piratininga Logo depois, ele é levado para o hospital São Paulo Vem a falecer no dia 29 de julho Vítima de derrame cerebral O que teria, então, causado a morte do cantor? Essa confusão que ele teve com a moça Pode ter sido a causa da morte do cantor? Pode ser que ele já tinha sintoma da doença E essa confusão foi a gota d'água? Pode ser também que estes dois comprimidos que ele tomou Contribuiu para a sua morte? Ou estava previsto que nesse dia O cantor iria nos deixar? Paulo Sérgio, um dos maiores cantores românticos do Brasil Veio a falecer em uma morte misteriosa Conversei recentemente com uma pessoa E fiquei sabendo que ele estava bem de saúde O que teria, então, causado a morte do cantor? Existe também São apenas boatos São apenas boatos que o cantor poderia sofrer de catalepsia Mas nada confirmado A moça que jogou a pedra Muitos inscritos perguntaram Não é uma moça qualquer que jogou uma pedra e sumiu Não, pelo que eu pesquisei Ela era conhecida da família Hoje a moça é viva? Sim Hoje ela é uma senhora, ela é viva Paulo Sérgio, um dos maiores cantores românticos do Brasil Veio a falecer em uma morte misteriosa O que teria causado a morte do cantor? Paulo Sérgio foi sepultado no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro No dia 30 de julho de 1980 No momento do sepultamento A multidão cantou seu grande sucesso A última canção Quero deixar aqui meus agradecimentos A Sueli Coutinho Com quem conversei recentemente Sueli, muito obrigado A Sueli que hoje é cantora Foi ela quem presenciou os últimos momentos de vida do cantor Sueli que também é uma pessoa muito batalhadora E procura sempre manter viva a imagem do cantor Sueli, muito obrigado E parabéns aí pela mulher batalhadora Que você é E muito sucesso na sua carreira Vou deixar aqui na descrição do vídeo Um pouco do seu trabalho Na Face, no Youtube Quem quiser entrar Não sei se ela tem tempo de conversar com todos Mas vocês podem ir lá dar uma olhada no trabalho dela Tá bom? Agradecendo também a vocês Que estão gostando do meu trabalho O vídeo está sendo muitas visualizações Muito obrigado mesmo Tá bom? Agradecendo a você que está em Portugal também acompanhando Fora do país Primeiro país é Portugal Depois vem Estados Unidos Depois vem Japão França e Espanha Muito obrigado a vocês que estão fora do Brasil Acompanhando os meus vídeos Tá bom? Muito sucesso aí para vocês Muito obrigado a todos vocês Se você gostou do vídeo Compartilhe, tá bom? Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal Obrigado gente, obrigado O cantor Paulo Sérgio Em apenas 13 anos de carreira Vendeu cerca de 8 milhões de cópias Com a música A Última Canção Ele vendeu cerca de 60 mil cópias Em apenas 3 semanas O cantor teve 3 filhos Paula Mara Falecida em 2010 Cuja mãe se chamava Odeliz Rodrigo Do casamento com Raquel Teles Eugênio Falecido no ano de 2016 E Jaqueline Filha de Paulo Com a cantora Marlene Cavalcante Jaqueline hoje reside na cidade do Rio de Janeiro Paulo Sérgio Até hoje é considerado Um dos maiores cantores românticos do Brasil Seu tômulo É um dos mais visitados No dia de finados Do cemitério do Caju Rio de Janeiro Do cemitério do Caju Amém Do cemitério do Caju Amém. Amém. Amém.